Olá pessoal, tudo bom aí? Olha aí para quem busca uma acordeona em quarta de voz pequena, reduzida, né? E leve, inclusive. Às vezes o pessoal entra em contato aí pedindo uma acordeon completo, porém reduzida, né? Com pouco peso, tá? Aqui é acordeona. Essa aqui é uma escandale série ouro, mediu 43 cm, né? Da primeira até a última tecla, portanto reduzida e pesou 9,670. Então considerado leve, né? Fora acordeon em quarta de voz. Quarta de voz oitavada e quinta de voz nos baixos. Temos aqui 11 registros, também tem o desmanche como master e nos baixos quatro registros, né? Olha a parte interna clarinha, está em ótimo estado, pressão também está ótimo, celuloide, fizemos um polimento que ficou perfeito aí, ficou brilhando a acordeonita, se tinha algum risco não tem mais, né? Teclado é aquele arriscadinho, né? Marfim. Vamos ver se vocês enxergam aí. Aquele arriscadinho Marfim, que às vezes nas fotos não aparece. Então está aqui a cordona, hein? Afinação 440, né? Foi previsada, afinada. A cordona está impecável aí, Ti. Para você que busca. E também já está com a captação da Harmonic modelo 501 HQ, né? Um botões de volume separado para os baixos e para as teclas, né? Confere as fotos aí, parte interna que vocês verão, né? Então a régua com os microfones, né? São cinco microfones aqui nas teclas, embaixo da tampa e um que vai aqui na parte, na caixa dos baixos. Vamos ouvir então o som dessa cordonita, começando pelo Master. Olha aí, sonzeira, Ti. Música Música Tchau, tchau. 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 Musete. Som do obo é. Música Violinho. Violinho. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música E aqui temos o piccolo. Música 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 E o som do master. Música Música Tchau, 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 tchau. Vou aguardar, vou aguardar o teu contato aí, tchau. Tá, ok? Meu Without missos, eu não tem aqui, drogas, que tem um passo de desenho de grindingamento e tal, tchau, tchau. Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri